Oi meus amores, na nossa aulinha de hoje, dia 27 de abril, segunda-feira, nós vamos aprender sobre os órgãos do sentido. A gente tinha falado na aula passada, quais são eles mesmos? Audição, olfato, gustação, o paladar, visão e o tato. Visão, audição, olfato, gustação e o tato. Vou mostrar algumas imagens e vocês vão tentar adivinhar qual é o órgão do sentido que está representando. O que esse garotinho está fazendo? Ele está segurando uma forminha de gelo com as mãos e ele está sentindo gelado, né? Então, qual é o órgão do sentido? É o tato. Lembrando que nós temos cinco órgãos do sentido, tá bom? E aqui nós temos o tato, ele está sentindo gelado. E agora? Nós temos este menino segurando uma caixinha, né? Está saindo algum barulhinho dela, ó. Piu, piu. Depois, quando ele abre a caixa, tem o pintinho. Mas como ele ouviu o pintinho fazendo piu-piu, foi com a... audição. Foi com as orelhinhas dele, ó. Audição. audição. E agora? Nós temos esta menina aqui. Cheirando uma flor. Qual é o órgão do sentido que ela está usando? é o olfato que a gente usa para sentir o cheiro. Cheiro de comida. Cheiro de queimado. Cheiro ruim. O cheiro de perfume. É com o olfato, com o nariz. E agora? Nós temos essa menina segurando um suco. O que ela está fazendo? Pegando a barriguinha, né? Colocando a língua e assim. Então, ela estava comendo. Ela estava usando o que é o órgão do sentido? A gustação ou paladar. Que é para sentir os sabores com a nossa língua. A nossa língua, ó. Ela sente os sabores amargo, doce, salgado. Agora, nós temos esses garotos e garotas colando uma imagem. Mas, ó. Tem um garoto vendado. E os outros estão vendo. Que órgão do sentido eles estão usando? A visão. Os nossos olhos. Igual vocês estão vendo a tia agora dando essa videoaula. A visão. Então, nós temos a visão. Olfato. Audição. Gustação ou paladar. E o tato. Com os nossos órgãos do sentido, nós podemos ver tudo ao nosso redor. Sentir o cheiro. Sentir o cheiro, comer, ouvir, pegar. Agora, a gente vai aprender uma musiquinha que fala um pouco sobre os órgãos do sentido. Meus olhinhos são pra ver. Meu nariz é pra cheirar. A boca é pra comer. O ouvidinho pra escutar. Completando o sentido, tenho as mãos para pegar. E os bracinhos bem compridos em você. Vou abraçar. Ó, tô dando um abraço virtual em todo mundo. Vamos cantar de novo? Meus olhinhos são pra ver. Meu nariz é pra cheirar. A boca é pra comer. E o ouvidinho pra escutar. Completando os sentidos, tenho mãos para pegar. E os bracinhos bem compridos em você. Vou abraçar. Abraça. E quem estiver do seu lado, receba o abraço da tia Thaís. Música bem legal, né? Essa foi nossa aulinha de hoje. Até amanhã.